Caso não tenha assistido as partes anteriores desta obra, basta clicar no card acima. Pouco mais tarde, alguém afirma, Nieli, você contribuiu muito nessa guerra, e em nome de toda a Cidade da Glória, eu te agradeço. O Prota abre um sorrisão e responde, Somos todos família, então não precisa ser educado. Desse jeito, fico um pouco envergonhado. Yazon comenta, Seu fedelho, de qualquer forma, você é um grande herói, e este assunto é algo que lembraremos do fundo do nosso coração, e os patriarcas de cada família também reconhecem suas contribuições. Ele coloca a mão no queixo e reflete, Mas como devo recompensá-lo? E o Prota diz, Sogro, sobre aquelas poucas fórmulas medicinais, elas não devem vir a público. Yezong fica meio que sem entender, e o Prota adiciona, Oh, deve ser ele. O que aconteceu? Ele pensa, Já tinha até me esquecido disso. Yezong sorri e comenta, Eu queria agradecê-lo. Além disso, eu consegui algo interessante. Ele mostra o espírito, e o Prota observa e questiona, Um espírito demoníaco? Yezong, com um olhar sério, confirma, Isso mesmo, esse é o espírito demoníaco da besta demoníaca do vento da neve mais forte. Esta besta demoníaca não era só poderosa, mas também estava com a consciência ativa. Esse espírito demoníaco é extremamente raro e precioso. Por favor, devolva isso ao seu mestre para mim. O Prota, com um sorrisinho, responde, Não há necessidade disso. O mestre diz que esse espírito demoníaco não é realmente útil para ele. Yezong se espanta. O Prota, sorrindo, declara, Só que como ele não sabe o que vai dar ao sogro, Esse espírito demoníaco será como um dote. Yezong se espanta e questiona, Dote? Isso não são apenas suas próprias palavras, são... O Prota, acerrando os punhos, afirma, Mestre, um dia, pai para toda a vida. Além do que, O sogro acha que eu ousaria dar algo tão precioso a outro sem permissão? Yezong reflete, Isso também é verdade. Será que é realmente um dote? Com um olhar sério e suor escorrendo pelo rosto, ele reflete, Mas se eu não aceitar, temo que será como desprezar o senhor especialista. Por outro lado, se aceitar, é o mesmo que concordar em casar minha filha. No entanto, eu já recebi muitas coisas de Nieli. O arranjo das 10 mil bestas e o cristal de sangue escarlate. São algumas delas. Ele olha para o espírito na mão dele e reflete. Agora adicione esse espírito demoníaco. Simplesmente uma flecha disparada não pode ser recuperada, E coisas assim bem fáceis são difíceis de recusar. Isso é um contrato de casamento. Como ficaria minha imagem se me opor a isso? Sem mencionar que recebi tantas coisas, Então receber mais uma não faz diferença. Com isso, talvez serei capaz de avançar para o rank lendário. Neste momento, quando confrontamos uma horda de centenas de milhares de bestas, Não será tão perigoso. O prota observa pensativo, enquanto sua expressão muda. Iezong olha para o prota e declara, Aceitarei esse espírito demoníaco agora, E quanto a Ziyun, dependerá dela mesma. Desde que ela aceite, eu não me intrometerei. O prota sorrindo responde, Não precisa se preocupar. Eu não farei nada que magoe Ziyun. Ele se levanta e anuncia, Já está tarde, então sairei primeiro. A porta se abre e o prota cumprimenta, Se despedindo. Me despeço. Iezong emite um som e sorri. Ele se vira e comenta, E eu começarei a fusão com o espírito demoníaco. Embora o dragão da terra de escamas negras Seja um precioso espírito demoníaco de linhagem dracônica, Não se compara a essa besta demoníaca do vento nevado. Além do mais, Se encaixa perfeitamente em minha habilidade de cultivo. Alguém quebra algo revelando-se o patriarca Shen Hong. Ele exclama, Por que eu não me dou bem assim na vida? Iezong, Nós crescemos juntos, E você sempre me pressionou Até conseguir a posição de senhor da cidade. No que você é melhor do que eu, Meu cultivo é inferior ao seu. Só porque você é o progenitor de sua família vento nevado, Algum dia eu irei destruir tudo o que você tem, Assim como quando matei sua mulher. Ele cerra os punhos e reflete, E você, Nieli, Desde que você surgiu, Tivemos que nos manter sempre acuados. Além de também atrair a atenção da família vento nevado, E agora minha família sagrada está sob vigilância da família vento nevado, O plano original já não vale mais nada. Mas isso não importa. Não demorará muito, E vocês irão saborear o fruto amargo. Um homem correndo anuncia, Patriarca, Há pouco a família vento nevado entregou uma mensagem, Daqui a dez dias o senhor da cidade Yezong, Irá se reunir com os patriarcas de todas as famílias, Para discutir questões relacionadas à horda de bestas. Shenhong comenta, Discutir compreendo e reflete. Faz sentido se envolver neste assunto após um desastre. É só que minha família está em uma situação delicada, Me pergunto se Yezong irá agir por trás disso, Mas se eu não for, Temo que haverá falatório sobre isso, Parece que uma viagem é necessária. A cena se volta para a mansão do senhor da cidade no quarto de Yezion. É mostrado ela e Ninguer. Ninguer emite um som de dor, E Yezion comenta, Ninguer, Parece que faz tanto tempo que não conversamos. Ela responde, Sim. Yezion pensa, Uma vez Ninguer era minha melhor amiga, mas... E relembra, Ela pequenininha faz um barulho. Ninguer começa a chorar e afirma, Yezion, Eu te odeio, Você é filha do senhor da cidade, Mas eu não sou nada, Você sempre estará acima E nunca levará em conta meus sentimentos. E ela reflete, Depois disso, Ninguer nunca mais voltou à minha casa, Me restando apenas os altos muros da mansão do senhor da cidade. Quando na classe de lutadores aprendizes, Ninguer também não deu atenção a ninguém. Não até ela conhecer Nie Lee, Só então vi um sorriso surgir em seu rosto. Foi também nessa época que notei Nie Lee. E assegura, Pode ficar tranquila, Não irei brigar com você. Eu não gostaria de ter um companheiro como Nie Lee que não leva nada a sério. Ninguer questiona, Ziyun, Você, Ie Ziyun sugere, Não vamos mais pensar nisso. Primeiro temos que cuidar das suas feridas. Ziyun observa as costas da Ninguer e ia falar algo quando o barulho ressoa. As duas viram o rosto assustadas e coradas. O prota exclama, O prota observa o corpo das duas e a Ninguer se cora toda. O prota ri e se vira exclamando, Parece que eu vim numa má hora. Ziyun fica irritada e fala, Nie Lee, Quem disse que você poderia entrar assim pra fora? Ela joga poder empurrando o prota para fora. O prota berra, A Ninguer dá um sorrisinho, E a Ziyun irritada comenta, Aquele cara sempre está fazendo coisas estranhas como essa. Ele precisa mesmo receber uma lição. A Ninguer argumenta, Nie Lee não fez isso de propósito. Ele provavelmente correu até aqui porque estava preocupado conosco. A Ziyun responde, Ninguer, Você nem sequer casou com Nie Lee, E já o está defendendo. Vai ser maltratada por ele no futuro. Ninguer pensa, Me casar com Nie Lee? Eu estou mesmo à altura disso? Com o talento fora de série de Nie Lee, Claro que apenas uma garota excepcional como a Ziyun é digna dele. Qual seria meu real valor? Poderia a família dragão alado possivelmente se comparar com a família vento nevado? A Ziyun reflete. Ninguer, Mesmo que Ninguer venha a parecer fria e inatingível, Ela na verdade é passional. Na frente de uma pessoa que ela gosta, Ela se torna excepcionalmente gentil, E é capaz de se doar inteiramente para outra pessoa. Mas eu não posso. A filha do Lorde da cidade, Incontáveis fardos e responsabilidades. Eu não sou um bom par para o Nie Lee. A cena se volta para o Prota cultivando. Ele reflete. Quem poderia ter imaginado que haveria um bônus como esse? Mesmo espancado, valeu a pena. É só que, tendo passado por todas aquelas situações de vida e morte junto com ela na minha vida anterior, Meus sentimentos por Ziyun definitivamente não vão vacilar. Mas em relação a Ninguer, Eu não tinha interagido com ela na minha vida anterior. Eu apenas senti pena por sua condição. Mesmo que inesperadamente, devido à frequência de encontros, eu mudei o destino dela. Como eu deveria lidar com os sentimentos que a Ninguer tem por mim? Não há forma de resolver isso agora. Vamos apenas ver o que acontecerá no futuro. Depois de avançar para o nível Ouro 2 estrelas dessa vez, Eu compreendi novas coisas. Meu oceano da alma tem a habilidade de atrair a energia espiritual ao meu redor. Quanto mais aquele campo de batalha ao meu redor se preenchia com mortes, Mais aumentava minha velocidade de cultivação. Mas eu também terei que ser cuidadoso a partir de agora. Eu não quero me machucar de novo como eu fiz dessa vez. No dia seguinte, no anoitecer, o Prota encontra com a Ziyun. Ele faz um sorriso e questiona. Ziyun? E pensa. Ela ainda está brava sobre o que aconteceu ontem à noite? E ela com uma expressão séria declara. O Prota encara ela e fala. Por quê? Ziyun? Eu de fato fui muito apressado ontem à noite ao ir entrando sem nenhum cuidado. E ela responde. É bom que você entenda. Você se muda hoje à noite. Nestes poucos dias, eu pensei claramente sobre as coisas. Você na verdade não é diferente de Yehan, Que pensa em mim como sendo meramente um trampolim. Você acha que uma vez que esteja casado comigo, Você será capaz de tomar a posição de Lorde da cidade como algo natural. Que piada. E o Prota, com uma expressão de raiva, exclama. Que asneira. Eu sequer me preocupo com a posição de Lorde da cidade. Eu. E a Ziyun o interrompe afirmando. Nie Li, não pense que você é tudo isso por causa do seu talento. Quando se trata disso, Você é apenas um pobre moleque da família Marcas Celestiais. Você acha mesmo que está qualificado Para pedir a mão da filha do Lorde da cidade em casamento? Não seja ingênuo. O Prota fica meio que sem entender e ela pergunta. O que foi? Você será tão teimoso que continuará ficando aqui? O Prota se vira e levanta a mão declarando. Não há necessidade de dizer mais nada. Eu apenas partirei. Ela fica um pouquinho preocupada e mudando a afeição para séria. Ela questiona. Nie Li, você não vai levar seus pertences? E o Prota responde. Não há nada para levar. A cena se volta para Ning-Ger. Ela aperta o coque e olha para Ziyun perguntando. Onde está Nie Li? A Ziyun responde. Ele tinha alguma coisa para lhe dar e voltou para seu clã. Seu corpo ainda não está plenamente recuperado. Seria melhor você tomar algumas pílulas e cultivar um pouco. A Ning-Ger comenta. Tudo bem. E pensa. Ziyun está agindo estranha. É porque Nie Li partiu recentemente? Que assim seja, isso é entre os dois. Mas eu não vou entregar Nie Li para Ziyun tão facilmente. Eu vou silenciosamente aguardar a decisão dele. Mesmo que ele escolha a Ziyun. É mostrado o Prota junto com sua família. O narrador narra. Nie Li voltou para seu clã e teve certeza de que todos os membros do clã estavam sãos e salvos. Ele deixou Xiaoyu com seus pais e também deixou Duan Diyan para proteger os membros do clã. Depois disso, Nie Li se dirigiu até a Associação dos Alquimistas. É mostrada a diretora Yang. Ela com um sorriso saúda. Irmãozinho Nie Li? Você enfim encontrou tempo para visitar sua irmãzona hoje? Eu achei que você estaria ocupado demais se divertindo sozinho. E o Prota olha em volta e comenta. Eu, na verdade, tenho uma solicitação hoje. E pensa. Parece que a Associação de Alquimistas está indo muito bem sozinhos. Antes, todas as coisas estavam velhas e rasgadas. E ela questiona. Isso significa que você só vem me visitar quando há um pedido de ajuda? Apenas fale o que está na sua mente. Qual é o assunto? E o Prota, sentando-se, explica. A mistura usada durante essa última grande batalha. Eu continuo precisando de uma quantidade dela. Vou precisar incomodar vocês todos para preparar mais. Preferencialmente muitas centenas de milhares de quilos dentro de um ano. E a diretora questiona. Tudo isso? Dessa vez, mesmo quando lidamos com uma horda de bestas demoníacas na Casa dos Milhões, usávamos apenas por volta de poucas milhares de quilos. Para que você precisa dessa quantidade? Você está dizendo que dentro de um ano, a Cidade da Glória será assediada por uma horda de bestas demoníacas ainda maior? O Prota afirma. Eu não ousaria dizer que isso é certo. Mas a probabilidade é muito alta. E a diretora responde. Entendido, eu tomarei as providências. O Prota se levanta e agradece. Obrigado por ser tão compreensiva. Então seguirei meu caminho agora. Ela, com a mão no queixo, indaga. Irmãozinho Nili, tem alguma coisa urgente? Você está partindo com tanta pressa. O Prota concorda. Eu não tenho nada urgente no momento. Ela, com um sorrisinho, sugere. Então, por que não fica e toma uma bebida com essa sua irmãzona? O Prota faz um barulho de desentendimento e ela prossegue. Por que não me diga que o irmãozinho Nili está preocupado? Que essa sua irmãzona o devore? O Prota sorri e aceita. Tudo bem. Eu vou tomar uma bebida com a irmãzona. A cena se volta para mais tarde. Os dois estão do lado de fora. Ela questiona. Diga, irmãozinho Nili, como você acha que o mundo fora da Cidade da Glória de fato se parece? Ela fica meio coradinha e prossegue. Desde que eu nasci, eu vivi na Cidade da Glória. O mais longe que fui é a 12 milhas além das muralhas. Sou como um pássaro na gaiola. Isso é mesmo muito chato. O Prota olha para ela e explica. Fora da Cidade da Glória, existe a Cidade da Montanha Ancestral, que se estende por milhares de quilômetros. Ainda há alguns povoados humanos nela. Indo mais além, há ainda o deserto sem fim. A leste é ainda maior, comprido e desolado. Pantanal ao oeste. Além disso, também há a Baía dos Espíritos Sagrados e a Floresta Tóxica, entre outros. Também há humanos que conseguiram sobreviver nesses lugares. O continente do Espírito Sagrado foi inteiramente tomado pelas bestas demoníacas. Entretanto, continua havendo dúzias de outros continentes lá fora. Estes continentes pertencem ao mundo. Ao mundo principal, o qual também está no mesmo plano de existência em que nós vivemos. Entretanto, o mundo principal tem muitos mundos secundários. Em diferentes planos, uma vez que uma pessoa deixe o mundo principal, eles estarão em outro domínio completamente. A cena se corta e é mostrado ela sem entender. Ela pensa, O mundo que Nieli está descrevendo parece ser tão imenso. Tão imenso que eu não seria capaz de ver tudo em uma só vida. Ela estende o copo e declara, Há o imenso mundo lá fora. Saúde. Ela toma tudo num gole e faz um gemido. E comenta, Eu, Yang Xin, fui uma órfã enquanto sofria insultos e zombaria dos outros no passado. Eu galguei meu caminho, degrau a degrau, até a posição em que estou agora. No que eu me pautei? Minha beleza? Errado. Eu me pautei na minha habilidade. De todos os homens que antes competiram contra mim, há ainda algum deles que não reconheceu minhas habilidades? O Prota levanta o copo e brinda. A habilidade da Irmãzona, saúde. Ele toma e observa o copo pensando na Ziyun. E ela acrescenta, Quantas pessoas não cobiçaram essa posição, mas apesar de tudo eu mantive nela. Mas, e daí se eu tiver que deixá-la? Eu tenho conhecidos em todos os lugares, mas nenhum único confidente. Eu lutei a vida inteira e ainda não sei qual significado isso tem. O Prota a observa e afirma, A Irmãzona Yang não continua tendo a mim? Ela ri e responde, Irmãozinho Nia Li, Vindo de você, Isso é bastante para me fazer sentir satisfeita. A Irmãzona aqui tem apenas uma coisa para te pedir. Se a Cidade da Glória cair, Mesmo sob as tais bestas demoníacas, Eu peço que você me dê uma morte rápida. Depois disso, queime meu corpo E não deixe que nenhuma besta demoníaca a coma. O Prota com uma expressão séria garante, Isso não vai acontecer. Enquanto eu estiver aqui, A Cidade da Glória não será destruída por bestas demoníacas. Eles levantam o copo e ela afirma, Certo, a Irmãzona acredita em você. O Prota declara, Eu vou me tornar a pessoa mais forte entre aqueles do domínio sem fim. Depois disso, Ninguém será capaz de machucar meus parentes e amigos. É mostrado o Prota dormindo. A diretora observa-o e comenta, Quando eu nasci, Você ainda nem era nascido. Quando você nasceu, Eu já tinha me tornado adulta. Se a Irmãzona Young aqui tivesse 10 anos a menos, Talvez eu seria exatamente como essa moça, Xiao Ninger, Correndo atrás de você sem nenhuma consideração pela minha própria segurança. O Irmãozinho Nieli trata os outros com paixão e sinceridade. Ele definitivamente se tornará um bom homem. Que pena, Fomos destinados a nos encontrar, Mas não a ficarmos juntos. Ela fica pensativa e continua. Enquanto a Irmãzona Young também é destinada a envelhecer em seu canto da terra, E também perder sua beleza, No fim, O Irmãozinho Nieli está destinado a ser um dragão divino que irá se elevar aos céus. Ela vira o rosto do Prota e diz, Mas por ter sido capaz de encontrar o Irmãozinho Nieli, Não há muito do que me arrepender. Ela beija o rosto dele, Observa-o, Dá um sorrisinho E se vira para sair. Na mansão do Lorde da cidade, Yezong observa algo e comenta, Esse é o novo estudo dos organismos? Ufa! Quanta burocracia! Ele lembra do Prota e sorri. Uns passos ressoam e alguém bate na porta. Ele diz, Por favor, entre. A porta se abre, E Yezong sorri, dizendo, Por que você veio para ver seu pai, Yehan? Yehan chega à frente e diz, Eu queria conversar com o pai. Nesses últimos dias, Eu tenho notado um monte de pessoas aleatórias ficando na ala residencial de Zhiyun. Eu estou um tanto perplexo por isso. Yezong responde, Deve ser Nie-li e os outros. Todos eles são colegas de classe de Zhiyun. Yehan questiona, Mas ainda assim, Aquela é a ala residencial privativa da Zhiyun. O que eu estou tentando dizer é, Isso é mesmo apropriado? Yezong observa o pensativo, Posso dizer que Yehan também nutre sentimentos por Zhiyun, Embora haja uma grande diferença de idade entre eles e sejam irmãos. Yehan afirma, Eu entendi, pai. Durante todo esse tempo, O senhor cuidou de mim e me orientou, Sempre com a intenção de me preparar para ser seu sucessor. Como meu talento é insuficiente, Falhei em atender suas expectativas. Lágrimas começam a brotar em seus olhos enquanto continua. No passado, Quando eu era um sem-teto e vagava pelas ruas, Foi o senhor quem me trouxe para a mansão do Lorde da cidade e me adotou. Agora, Tudo o que quero é retribuir a bondade do pai. Nunca ambicionei a posição de Lorde da cidade. Yezong responde, Meu filho, seu pai compreende. Seu talento é excepcional e seu nível de cultivação Certamente ultrapassará o meu ao longo da vida. Há muitas coisas na vida que não seguem o caminho que desejamos. Espero que você possa entender isso. Yehan se levanta e comenta, Sei que recentemente a cultivação de Zhiyun tem aumentado exponencialmente. O talento que ela demonstra está muito além do meu. É perfeitamente lógico que Zhiyun assuma a posição do pai E se torne a Lady da cidade. Então, Ele estende a mão e fala, O senhor sempre me incentivou a treinar duro para me tornar um bom Lorde da cidade. Assim fiz, Sem jamais procrastinar. Trabalhei arduamente para me tornar a pessoa que o senhor esperava. Mas, E agora? Está me dizendo que tudo isso não é algo que o senhor possa decidir? O senhor ao menos considerou meus sentimentos? Esse sentimento de não ter uma meta, De estar perdido e confuso. Yezong estende a mão e se desculpa. Me desculpe. Yehan abaixa a cabeça e confessa, Você nunca realmente me aceitou, não é? Uma mera criança mendiga não é digna da sua família vento nevado ou de Zhiyun, No final das contas. O eu que teve seu sonho arrancado por você, É agora uma mera casca vazia. Yezong, incapaz de responder, pensa, Eu estava de fato errado. Deveria ter oferecido mais carinho e preocupação aos meus filhos, Em vez de apenas pressioná-los implacavelmente. O que ele disse estava correto. E expressa, Eu sei que você se sente injustiçado, E isso é culpa do seu pai. Ele abraça Yehan e confessa, Não deveria ter colocado esse fardo pesado sobre suas costas. Não deveria ter tentado forçá-lo a se tornar alguém que atendesse as minhas expectativas. Yehan olha para Yezong e questiona, Pai? Yezong assegura, Você deveria ter tido uma vida melhor, Não essa que eu impus a você. Yezong, com uma expressão de raiva, diz, Não acredito que você diria algo assim. Ele recua um pouco e com um sorriso agradece, Obrigado, pai. Yezong, com sangue escorrendo pela boca, grita, Porco! E dá um tapa na cara dele. Ele começa a arfar e se treme todo. Yehan sorrindo declara, Você me forçou a fazer isso. Ele começa a rir descontroladamente. Yezong questiona, Yehan, por quê? E reflete, Minha energia espiritual, eu não consigo acessá-la. Yehan interroga, Por quê? E com um som de desgosto, revela, Você ainda não entende o motivo? Somente após matá-lo é que poderei assumir sua posição. Yezong responde, Você é muito ingênuo. Mesmo se você me matar, Não há forma de você se tornar o Lorde da cidade. E pensa, Que estranho. Não consigo neutralizar o veneno. Yehan anuncia, Ah, pai, Há algumas coisas que estão além das suas capacidades. Em poucos dias, A notícia de que você foi assassinado pela Guilda das Trevas Se espalhará por toda a cidade. E eu serei a pessoa que heroicamente lutou contra o assassino, Capturando-o e matando-o. Nie Lee será revelado como o verdadeiro mentor. Não muito depois, A Guilda das Trevas lançará um ataque sobre a família Vento Nevado. Uma vez que isso aconteça, A dispersa e alquebrada família Vento Nevado Não estará mais qualificada para liderar a Cidade da Glória. Enquanto eu, Com o apoio da família sagrada, Suavemente acenderia a posição de Lorde da cidade. Yezong tenta responder. E Yehan observa, Ah, meu estimado pai, Se você tivesse passado a posição para mim desde o início, Tal tragédia nunca teria recaído sobre você. Yezong, Com uma expressão de raiva, Acusa, Porco traidor, Você realmente conspirará com a Guilda das Trevas? Yehan confirma, É muito mais promissor que seguir você. Ele passa por seu pai enquanto Yezong alerta, Essa sua trama nefasta nunca será bem sucedida. Yehan comenta, Não importa se ela será bem sucedida ou não, Meu mais respeitoso pai não estará por perto para ver. Ele retira a faca das costas, E Yezong reflete, Todos esses anos que gastei criando Yehan, Estava eu alimentando uma cobra no seio da minha família. Ser acometido por tal desastre, Talvez seja uma punição merecida para mim. Yehan revela sorrindo, A adaga que estou usando foi revestida com erva língua de dragão. Ela é capaz de matar um especialista rank ouro negro em apenas uma hora. Além disso, É especialmente eficaz contra a tribo dragão. Como você é descendente do dragão ancestral de escamas negras, Você provavelmente será sacrificado em menos de 15 minutos. Neste momento, Você provavelmente está incapaz de acessar sequer uma parte da sua energia espiritual. Ele avança com a faca em direção ao pescoço de Yezong, Que se transforma no espírito demoníaco, Berrando. Yehan se assusta e pensa, O que? E se transforma no espírito demoníaco também, Recebendo um soco e voando para longe. Yezong arfa e grita, Assassino! Há um assassino! E Yehan se pergunta, Por que não é um dragão terrestre de escamas negras? Ele se destransforma, Voltando ao normal e sai correndo. Um guarda pergunta, Jovem mestre, Onde o senhor está indo? Ele responde, Rápido, Proteja meu pai, Eu vou perseguir o assassino. Yexil se assusta e se aproxima de Yezong, Perguntando, O que de fato aconteceu aqui? Lorde da cidade, o que aconteceu? Yezong responde, Foi aquele porco do Yehan, Ele passou para a guilda das trevas. Yexil se espanta com isso. Yezong tosse e revela, Eu fui envenenado por ervalíngua de dragão, E não me resta muito tempo. Yexil pensa, Ervalíngua de dragão? Esse veneno não tem antídoto e sempre mata suas vítimas dentro de duas horas. Yezong instrui, Vai, traga Ziyun e Nieli aqui. Yexil exclama, Rápido, chame a jovem senhorita e Nieli aqui. O guarda confirma, Entendido. Pouco depois, Ziyun sai correndo e exclama, Pai, enquanto soluça. Yezong aconselha, Não chora e pensa, É uma pena que eu não tenha passado muito tempo com Ziyun antes. Uma vez que eu morra, ela estará completamente sozinha. Ele olha para Yexil e pergunta, Onde está Nieli? Yexil informa, Parece que Nieli tinha ido até a Associação dos Alquimistas. Eu já enviei pessoas até lá. Yezong faz um barulho de concordância. Uma hora depois, o Prota aparece. Ele pergunta, Lord Yexil, O que aconteceu com o meu sogro? Yexil relata, Yehan atacou o Lorde da cidade, Envenenando-o com ervalíngua de dragão. O Prota reage, Ervalíngua de dragão? Mas eu não esperava mesmo que Yehan fizesse algo assim. Yezong tosse e confessa, Nesta vida há duas pessoas a quem eu decepcionei. Uma é sua mãe e a outra é você. Me desculpe, Eu não cumpri o meu dever como pai. Ele olha seriamente para o Prota. O Prota faz um barulho de concordância. Yezong solicita, Eu, Yezong, Nunca implorei a ninguém antes na minha vida. Eu apenas peço que você tome conta de Ziyun de agora em diante. E o Prota assegura, Sogro, Encarar a morte fez o Senhor finalmente perceber o que é mais precioso? Eu concordo com o seu pedido. Eu tomarei conta da Ziyun. O Senhor também deve tratar Ziyun melhor de agora em diante. Quando o Senhor tiver tempo, Deve aproveitar a companhia dela com mais frequência. Yexil fica espantado sem entender. Yezong olha para Ziyun e confessa, Sendo envenenado por ervalíngua de dragão, Eu tenho menos de duas horas de vida. Então, infelizmente, Eu não vou ter a chance de fazê-lo. Ziyun, Eu desejava poder ver você se casar, Ter filhos, E ter uma vida plena e abençoada. Que vergonha, eu não terei a chance disso. Ela chora e exclama, A Ziyun não quer se separar do Senhor. E grita, Não morra! O Prota observa e lembra de quando chorava com seu pai. Uma lágrima escorre no rosto do Prota. Ele limpa a lágrima e, com um sorriso, afirma, Toda essa conversa sobre morrer não é auspiciosa. Trata-se apenas do veneno ervalíngua de dragão. Mas todos estão agindo como se fosse morrer e nos deixar para sempre. Yexil questiona, Você tem mesmo uma solução? A Ziyun suplica, Nieli, Eu imploro a você, Por favor, salve meu pai. Desde que você o salve, Eu farei qualquer coisa para você. O Prota começa a andar e a segura. Não se preocupe, Ele não vai morrer apenas por causa da ervalíngua de dragão. Ele é meu sogro, afinal de contas, E continua tendo que testemunhar nosso casamento. Mesmo se ele quiser morrer agora, Não há forma de concordar com isso. O Prota, Com a aura na ponta do dedo, Se aproxima de Yezong E coloca o dedo no peito. Ele explica, Apesar do veneno dentro da ervalíngua de dragão ser poderoso, Ele não leva alguém à morte imediatamente. Depois de ser envenenado, O corpo inteiro da vítima rapidamente ficará paralisado E seus batimentos cardíacos vão parar. Então ela entra em um estado de animação suspensa. Alguém com o físico de um espiritualista demoníaco, Hank Ouro Negro, Pode ainda ser salvo nos primeiros dez dias. O Prota corre com o dedo em direção à mão de Yezong, Anunciando, Eu vou usar uma técnica de redirecionamento Para retirar o veneno que se infiltrou dentro do coração para outro lugar. Ele pega uma agulha e pica a ponta do dedo. Um líquido preto começa a sair. Zhiyun observa. Um deles questiona, Que tipo de técnica é essa? Ele realmente é capaz de retirar o veneno? Lord Yezong, Pode mesmo ser salvo? Yezong começa a fazer alguns barulhos. Uma poça de líquido preto aparece no chão. O Prota, um pouco cansado, reflete. Eu já estou no nível ouro duas estrelas, Mas fazer isso da técnica de redirecionamento por tanto tempo? Aziyun aparece secando o suor no rosto do Prota. Yexil observa e convoca. Venham comigo. Vamos procurar Yehan. Um dos guardas concorda com o entendido. Yezong respira normalmente e o Prota suspira, Declarando feito. Aziyun observa o Prota e ele retribui o olhar. Ela desvia, corada. Ele sorri e afirma. O Lorde da cidade está bem agora. Ele recuperará a consciência em breve. Ela baixa a cabeça agradecendo. Obrigado. Começa a chorar e confessa. Se não fosse por você, Eu não saberia mesmo o que teria feito. E o Prota responde. Desde que seja por você, Uma coisa pequena como essa não é muito. Ela olha para o Prota, Pronunciando o nome dele. E ele faz um som indagando. Ela beija o rosto dele. O Prota solta uma risadinha. E ela, ainda mais corada, Se desculpa, Sobre o que aconteceu à tarde, Me desculpa. O Prota a abraça. E o pai dela acorda, Observando os abraçados. Ele se aproxima do Prota e lhe dá um tapa na cabeça. O Prota se levanta, Gritando, Por que você me bateu? Yezong, Com olhos semi-cerrados, Repreende. Assediando a minha filha dessa forma, Você não merece apanhar? E o Prota contesta. Você sequer sabe quem te salvou? Zhiyun observa isso, E solta uma risadinha. O Prota olha para ela. Yezong fica furioso, E dá outra porrada na cabeça do Prota, Repreendendo. Você ainda ousa olhar? E o Prota exclama. Yezong, Você é tão irracional. Nem permite que alguém olhe? Ainda te resta alguma justiça? Yezong se levanta e declara, Justiça? Na mansão do Lorde da cidade, Eu sou a justiça. O Prota olha para ele e sugere, Zhiyun, Vamos. E ela responde, Nieli, O pai ainda não se recuperou dos ferimentos. Então eu preciso cuidar dele. Yezong faz um som de desgosto. E o Prota vira o rosto e afirma, Agora o Senhor sabe como esteve sendo negligente com aqueles que lhe eram próximos, Enquanto desperdiçava seu tempo com aqueles que não eram. Para alguém que tem estado na posição de Lorde da cidade por tanto tempo, O Senhor nem sequer zela pelas pessoas. O Senhor trouxe aquele ingrato traiçoeiro e quase pagou com a sua própria vida. Zhiyun afirma, Nieli, meu pai já está muito aborrecido com isso. Yezong interrompe, declarando, Yehan conspirou com a Guilda das Trevas e traiu a Cidade da Glória. O que ele fez é imperdoável. E qualquer um está livre para matá-lo. Ele se dirige aos guardas e instrui. Não importa quem se deparar com Yehan, Eles podem executá-lo sumariamente. O guarda responde, Sim, Senhor. Yezong se volta para o Prota e alerta. Yehan está intimamente familiarizado com tudo na mansão do Lorde da cidade, E pode muito bem ainda estar escondido em algum lugar. Vocês dois também devem ser cuidadosos e ficarem atentos agora em diante. Zhiyun Leve Nieli até o cofre para pegar alguns itens para a autodefesa. E ela expressa preocupação. Pai, seu corpo. E ele assegura, Não se preocupe, eu já estou plenamente recuperado. Ele adota um tom sério e revela, Eu ainda tenho um assunto importante para preparar. Ele sai. Ela observa e olha para o Prota perguntando, Vamos? Eu vou te levar ao cofre da mansão do Senhor da cidade. O Prota emite um som de concordância e sugere, Vamos? A cena muda para um salão bem grande. O Prota observa e reflete. De volta a um lugar familiar. Exceto que em minha vida anterior, Esse lugar já estava completamente vazio. Zhiyun mostra ao Prota e revela, Essa é uma das 18 caixas fortes. E todos os itens expostos aqui São os mais preciosos tesouros herdados. O Prota pensa, Quando a Idade das Trevas chegou, Incontáveis pessoas terminaram na Cidade da Glória como refugiados. Parece que tesouros de todo o continente sagrado foram depositados nesse cofre. Ele se surpreende. Eu não esperava mesmo que houvesse de fato tantos tesouros dentro da mansão do Lorde da cidade. Posso pegar o que eu quiser? Ela emite um som de concordância. O Prota olha para um tesouro e ela informa, Você salvou meu pai, então pode pegar qualquer coisa que quiser. O Prota solta uma risada e promete, Então eu não vou me conter. Ele dá alguns passos rápidos chegando à frente de uma prateleira. Ele observa algo e fica pensativo. Ele pega uma pedra na mão e avalia, Essa é das boas. Zhiyun observa e questiona, Mas isso não é uma pedra comum? E o Prota esclarece, Essa é uma pedra guardiã divina. É dito que elas apenas são produzidas em uma mina nas partes mais ao norte do continente sagrado. Essa área agora está ocupada por bestas demoníacas. Depois que inscrições são cravadas na pedra guardiã E uma pessoa usa sua energia espiritual para ativá-la, Ela pode formar uma pequena linha de defesa. As runas gravadas nesta pedra guardiã divina estão acima do nível ouro negro. Elas podem, no mínimo, bloquear dois ataques de um especialista de nível ouro negro. Ninger comenta, Essas simples pedras podem bloquear um especialista de nível ouro negro. O Prota observa, Contudo, as runas nelas estão um pouco borradas. Elas precisarão ser reparadas usando sangue demoníaco. Acontece que eu tenho o que é necessário para repará-las. Eu sou experiente nisso. Ele esfrega um pouco e estende a mão afirmando, Feito! Ela questiona, Mas algo tão precioso? O Prota responde, Essas coisas pertencem à sua família de qualquer forma. Por que você está fazendo tanta cerimônia? Ele pega a mão dela e coloca a pedra, propondo. Nós pegaremos metade delas para cada um. Guarde-as apropriadamente. Ela fica meio acordadinha e abaixa a cabeça fazendo um barulho de concordância. O Prota continua andando pelo salão e catando alguns dos tesouros. Com um olhar um pouco triste, ele comenta, Muito ruim que não haja mesmo qualquer coisa que chame a atenção. E essa caixa forte não servirá. Ziyun se espanta, e o Prota olha para ela sorrindo, revelando, Ziyun, eu encontrei 15 pergaminhos de nível lendário, mas 10 estão deteriorados. Eu já reparei os outros 5. Ele entrega um para ela, sugerindo, Pegue esses 3. Eles podem ser ativados pela fusão da sua energia espiritual. Ela pergunta, Mas com o meu nível de energia espiritual, eu posso usá-los? O Prota tranquiliza. Não se preocupe, Pergaminhos de nível lendário não consomem muita energia espiritual. Ela se espanta e pergunta, Você já os usou antes? O Prota confirma, Sim, eu salvei alguém usando um antes. Ela exclama, Ah, isso é ótimo! O Prota ri e coça a cabeça, acrescentando, Parece que eu peguei quase todas as coisas. Ele observa um ovo e chega perto observando. Ziyun indaga, O que é isso? Ele responde, Eu não conheço. Isso parece com um ovo de besta demoníaca, mas há runas nele que eu não conheço. Ela questiona, Então, o que pode ser feito? O Prota menciona, Eu sinto um fôlego de vida emanando dele. E ele até está me dando uma leve pontada de pressão espiritual. O Prota coloca o dedo na testa e reflete. Já que é uma besta demoníaca que ainda não nasceu, eu vou deixá-lo absorver minha energia espiritual e assimilá-lo com isso. O Prota começa a infundir energia. As marcações no ovo começam a brilhar. Ele pensa, Então eu serei capaz de moldá-lo. Deixe-me ver o que de fato está dentro desse ovo. Após a energia adentrar, o Prota conclui, Uma barreira? Apenas um ovo e já tem tamanho poder? Deixe-me tentar novamente. O Prota adiciona mais poder e após algum tempo comenta, Ah, isso também não funcionou muito bem. Talvez eu devesse apenas desistir disso. A folha do livro começa a brilhar e o Prota observa. Isso é apenas uma besta demoníaca. Ele se espanta com o brilho e menciona. A página do livro Espírito Demoníaco Temporal está reagindo. Ele pega a página, que começa a flutuar e se aproxima do ovo. O brilho ressoa sobre o ovo e o Prota contempla. O livro do Espírito Demoníaco Temporal? Poderia ser que esse ovo tenha ativado a página remanescente do livro do Espírito Demoníaco Temporal? Essa besta demoníaca. O livro do Espírito Demoníaco Temporal? Ele se espanta pensando. Poderia ser que essa besta demoníaca seja uma das bestas demoníacas temporais lendárias? Bestas demoníacas temporais são as mais misteriosas das bestas demoníacas. Mesmo que eu nunca tenha visto uma, há apenas alguns poucos registros da existência delas em textos históricos. Havia alguém que viu um veado temporal. Eles eram capazes de usar vórtices temporais ao seu redor para se mover através do tempo e nunca iniciaram contato com outros seres vivos. Além do veado temporal, há o lobo celeste temporal e o leão malévolo temporal. Mas nenhum deles, todavia, põe ovos. O prota aproxima o dedo do ovo e reflete. A forma como está brilhando está mudando. Talvez haja uma fraqueza na barreira quando o brilho diminui? O brilho diminui e o prota pensa. Minha chance. Ele adiciona energia. Um estrondo ocorre e uma energia começa a fluir. O prota expressa. Mesmo agora, ele ainda não me permite entrar. Além disso, está sugando minha energia espiritual? O prota relembra o passado. A energia começa a entrar no ovo. Ele faz um barulho retirando a mão e observa sem entender, pensando. Essa aura parece ter ficado um pouco mais forte? Ele pega a página e propõe. Então eu vou levar esse ovo comigo também. Zium responde. Você pode levar o que quiser. O prota dá um sorriso e sugere. Tudo bem, vamos. Alguém surge e exclama. Nieli, eu finalmente te encontrei. O prota sai com um sorriso e exclama. Deu tudo certo. Os guardas respondem. Tomem cuidado. E o prota ri, enquanto algo se aproxima dele. Ele olha para cima e vê o pássaro. O pássaro pousa na cabeça do prota e fala. Moleque Nieli, no futuro eu não mais executarei esse tipo de trabalho. Ele é de fato muito chato. E o prota pergunta. Oh, é o milorde ancestral? A guilda das trevas é sem escrúpulos e vai contra tudo o que é certo. O que o senhor está fazendo é para um bem maior. Isso é tão nobre e glorioso. O senhor não deveria se sentir feliz? E o pássaro responde. Eu estive morto por mais de mil anos. Porém, esses pequenos imbecis não podem me deixar ter um pouco de paz mental? A humanidade está à beira da extinção e eles ainda continuam brigando entre si. Zhiyun observa incrédulo ao pássaro. O pássaro continua a emitir alguns barulhos. E o prota comenta. Até bestas demoníacas brigam por território muito menos que os seres humanos podem imaginar. O que o milorde ancestral descobriu dessa vez? E o pássaro revela. Ah, claro, que é algo importante. Eu encontrei o covil da guilda das trevas. Eles se escondem em uma caverna extremamente remota e, por sinal, muito grande. Eu inspecionei apenas partes dela a partir da superfície e descobri sinais de atividade humana e de espírito das trevas. O prota comenta. Uma caverna, hein? Com um sorriso, ele afirma. Não me admira que nós não pudéssemos encontrá-los, não importa o quão duro tentássemos. Quão conveniente uma vez que eu tenha dado conta da família sagrada, eu vou me esgueirar por lá para dar uma olhada. Guilda das trevas. Aquele misterioso Lorde Demônio. Nós vamos nos encarar em batalha mais cedo ou mais tarde. Alguém questiona. Irmão mais velho? Shen Xiu aparece. Ela informa. Uma mensagem de Ye Han. Ye Zhong foi envenenado pelo veneno da erva língua do dragão. Não há dúvida que ele morrerá. O patriarca menciona. Ele foi criado por Ye Zhong. Afinal de contas, se essa informação acontecer de ser falsa, Shen Xiu questiona. Isso não é o mesmo possível? Aquela noite, todos puderam ver que a mansão do Lorde da cidade estava plenamente iluminada e que alguns poucos guardas também morreram. Shen Hong observa. Oh. E com um olhar sério, ele declara. Interessante. Ye Zhong, como pessoa, fala erroneamente de honra, mas é coração mole. Ele definitivamente não usaria as vidas de seus subordinados para forjar tal coisa. Que cômico, de fato. Exatamente, antes disso, aqueles da mansão do Lorde da cidade estavam afirmando que Ye Zhong tinha adoecido e estava se recuperando. Sem dúvidas, eles estão escondendo o fato que Ye Zhong morreu. Mas, convenientemente, em nove dias, todos os especialistas que haviam sido convidados à mansão do Lorde da cidade se encontram lá. Quando a hora chegar, todos saberão. Que a era de Ye Zhong chegou ao fim. Ele exibe uma expressão de loucura e exclama. Ye Zhong, você e eu rivalizamos um contra o outro por muitos anos. Mas, no final, a vitória é minha. Shen Xiu pergunta. Parabéns, irmão mais velho. Então nós continuaremos e compareceremos ao encontro que acontecerá em nove dias? Shen Hong responde. Claro que compareceremos, como não poderíamos. Shen Xiu questiona. Então, como devemos lidar com Ye Han? Shen Hong sugere. Arranje para ele deixar a cidade. O talento de Ye Han para a cultivação não é ruim. E ele também odeia a família Vento Nevado. Faça a Guilda das Trevas lidar com ele primeiro. Shen Xiu confirma. Muito bem, vou fazer os arranjos agora. A cena se volta para o Prota. Ele está cultivando. Dentro do mundo espiritual, a planta cresce. E ele pensa. A vinha no meio do meu oceano espiritual tem se tornado ainda mais grossa. Os dois espíritos demoníacos também se tornaram mais fortes. Estes cristais sanguíneos escarlates são mesmo efetivos. Eu alcancei o ápice do nível ouro duas estrelas tão rapidamente? Um poder surge fortemente ao redor do Prota. Duan Jian se espanta e comenta. Esta aura opressiva é do mestre. Há poucos dias eu alcancei o ápice do nível ouro duas estrelas. E ainda assim posso sentir a sensação de opressão do mestre. A força do mestre realmente está além da imaginação. O Prota continua cultivando e reflete. Com uma grande batalha nas mãos, eu devo me preparar totalmente. Afinal de contas, a família sagrada continua sendo uma grande família com mil anos de legado. As armas e os artefatos estão ambos prontos. Agora nós apenas temos que esperar por eles para nossa contrapartida. O Prota abre os olhos e com um sorriso cumprimenta. Oi, Ziyun. Há algo que você precisa? Ela cora um pouco e confessa. Nieli. Mais cedo. Eu disse muitas coisas dolorosas. Já que você não guardou rancor e até mesmo salvou meu pai. Eu. E o Prota interrompe com um sorriso. Eu já disse que isso não importa. Até porque eu não sei por que você estava dizendo coisas como aquelas. Mas eu entendo que você não é esse tipo de pessoa e isso é o suficiente. Ela agradece. Nieli. Obrigado. E reflete. O que Nieli tem feito por mim é algo que eu provavelmente não conseguiria pagar nessa vida. Ela cora um pouco. O Prota fica confuso e ela sai correndo. E o Prota comenta. O que deu nela? Eu deveria retornar ao meu quarto para cultivar também. A noite começa e o Prota entoa um cântico. Ele se assusta com uma sombra e Ziyun abre a porta. Ele fica boquiaberto, olhando para ela. Ela aparece toda lindinha, corando ao olhar para o Prota que se mostra surpreso. Ela entra e fala. Ninger é uma menina boa. Você não pode decepcioná-la. Eu sou incapaz de te recompensar pelo que você fez por mim. Tudo o que posso te oferecer é a mim mesma. De acordo com o que ouvi da Tia Shui, vocês homens sempre querem o que não podem ter. Ela fecha os olhos, toda corada, e continua. E uma vez que tenham, vocês não valorizam nunca. Depois de hoje, vamos ser apenas amigos. Ela se aproxima do Prota, passa por ele e se deita. O Prota adota uma expressão séria. Ela treme toda. E o Prota pensa. Essa garota, quando se trata de questões do coração, o objeto de sua afeição não pode ser alterado assim. O Prota se deita ao lado dela. Ela menciona. Nieli. E o Prota responde. A pessoa de quem eu gosto, isso é algo que não pode ser mudado. É exatamente como a Ninger. Também não há jeito de mudar o que ela pensa. Mas há mais uma coisa. Por você, eu não hesitaria em sacrificar tudo o que tenho. O Prota se vira para dormir e comenta. Não se preocupe. Eu não vou tocar em você. Ela começa a chorar e pensa. Nieli. Por que você tem tamanho sentimento por mim? E o Prota, enquanto fecha os olhos para dormir, reflete. Se eu pudesse ao menos continuar dessa forma. Crescer junto, ter filhos juntos e então envelhecer juntos, seria ótimo. Mas ele a observa. O dia começa a clarear. Ela acorda e vê o Prota treinando. E pensa. Céus, o que eu fiz? É melhor que eu me vista primeiro. Ela começa a se vestir. E o Prota se vira para ela e pergunta. Você está acordada? Ele a observa e ela joga um travesseiro na cara dele exclamando. Pervertido. E o Prota retruca. Já que você está me chamando de pervertido, quem foi que veio semivestida e se aconchegou na minha cama no meio da noite? Ela se mostra toda coradinha e avisa. Nieli. Se você continuar ousando falar sobre o que aconteceu ontem à noite, eu não vou falar com você nunca mais. O Prota dá um sorrisinho e comenta. Tudo bem. Vou apenas fingir que nada aconteceu então. Ela sai com um baque na porta e pensa. Por que Nieli é tão diferente do que a Tia Shui descreveu? Depois de obter o que ele queria, ele deveria perder o interesse por mim. Isso seria o suficiente para recompensá-lo pelo que ele fez. Ela olha para o céu e reflete. Por que Nieli é tão obcecado por mim? Ele obviamente passou mais tempo com Ninguer. O que eu deveria fazer então? A cena muda para a família Dragão Alado. Mostra-se a Ninguer. Ela olha para o céu e comenta. Depois de me recuperar por alguns dias, minhas feridas estão completamente curadas. Na verdade, meu nível de cultivação aumentou. A técnica Dragão Alado do Vento Relâmpago é realmente muito poderosa. Meu nível de cultivação já superou o nível ouro duas estrelas. Mas que tipo de técnica Nieli me passou? Com ela, sinto como se não fosse necessário esforço para alcançar o nível de ouro negro. Ela observa o céu vendo o rosto do Prota e reflete. Nieli, o que você está fazendo agora? Uma garota se aproxima e anuncia. Jovem senhorita, o milorde patriarca está procurando pela senhorita. Mostra-se o patriarca com os olhos fechados. Ela chega e fala, pai, para o que o senhor precisa de mim? E pensa, é aquela cena de novo. Os anciãos sorriem para ela. E ela reflete, os anciãos colocaram muitas expectativas em mim naquela ocasião. Mas agora eles estão tão educados e respeitosos? Isso é mesmo genuíno? Ela se aproxima do patriarca e pergunta, pai, por qual motivo o senhor quis me ver? O ancião observa isso e o patriarca abre os olhos e anuncia, estou pensando em passar a posição de líder da família para você. O patriarca afirma, eu discuti isso com os anciões, estou ficando velho, então estou pensando em passar a posição de líder da família para você. O que você acha? Ela responde, pai, eu não tenho interesse na posição de líder da família. Tudo o que eu quero por hora é focar na minha cultivação. O pai dela com um sorriso questiona, já que você não está disposta, o que assim seja? O ancião sorri e fala, sobrinha Ninger, os poucos de nós, velhotes aqui, discutimos isso por um tempo, mas não é você íntima daquele Nieli? É dito que a influência dele agora é alta, como o céu, e até mesmo a associação dos alquimistas lhe dá ouvido. Nós temos esperança que você possa fazer um pedido a ele, para ver se a associação dos alquimistas pode nos conceder alguns benefícios. Ela olha para o ancião e vira o rosto falando, o ancião Xiaoyu, ainda lembra que o senhor falou sobre coagir Nili a entregar a erva da névoa púrpura que ele tinha? O ancião responde, isso foi porque nós não estávamos cientes do status dele naquela época. O ancião sorrindo comenta, Sobrinha Ninger, não fique brava, eu estava apenas jogando conversa fora. Já que a sobrinha Ninger não está disposta, vamos apenas deixar isso como está. Alguém chega e pergunta, Xiao Ninger? Ela observa, é Shenfei. Ele afirma, você é mesmo uma vadia. E ela questiona, Shenfei, o que você está fazendo aqui? O patriarca se assusta e o ancião também. Shenfei acusa, e pensar que você iria de fato seduzir outro homem pelas minhas costas, você é mesmo uma mulher da vida. Hoje eu quero que sua família me dê explicações. E ela responde, Shenfei, esse aqui é o salão de reunião da família Dragão Alado. Se você não quiser ser jogado para fora, seria melhor você dar o fora agora. Shenfei sorri e provoca, me jogar para fora? Parece que sua família Dragão Alado acha que ficaram mais fortes. Quem foi que implorou que a família sagrada aceitasse um acordo de casamento? Agora que você cresceu e ficou um pouco mais forte, você quer evitar o acordo? Sem chances. O patriarca intercede. Jovem mestre Shenfei, nós continuamos com necessidade de discutir o assunto longamente. Eu enviarei alguém para notificar o patriarca Shenhong. Eu peço que o senhor retorne para casa primeiro. Shenfei exclama, Xiao Yunfeng, o senhor acha que pode me iludir com uma declaração dessa? Eu levarei Xiao Ningger de volta comigo para a família sagrada hoje. De outra forma, esteja preparado para sofrer as consequências. Ningger fecha os olhos e afirma, não há mais necessidade de falar, pai. Eu sou uma mulher. Shenfei observa confuso, e ela declara, eu não sou uma moeda de barganha para ser trocada entre famílias, não sou propriedade privada de vocês. Eu nunca aceitei esse assim chamado acordo de casamento. Eu posso escolher quem eu quero amar, e não preciso de vocês para fazer o arranjo, entenderam? Shenfei questiona, o que você está dizendo? Ele sorri e afirma, mulheres são brinquedos que eu posso experimentar, entendeu? Você sabe quantas mulheres da sua idade eu já experimentei, para então achar que você era tudo isso? Não foram seus companheiros de clã que justamente te ofereceram como moeda de barganha em seus benefícios próprios? O patriarca tenta intervir, mas Ningger desafia. Shenfei, eu quero te desafiar. Se você vencer, eu estarei disposta a ir contigo. Se você perder, quero que saia da minha vista para sempre. Shenfei ri e aceita. Você quer me desafiar? Você está com tanta raiva que ficou louca? Vocês todos ouviram? Isso é algo que a própria Schellinger disse. Então, está decidido. Ele rapidamente se transforma no espírito demoníaco. Um ancião se assusta, e o patriarca também. Shenfei ameaça. Hoje eu vou ter certeza que você entenderá o seu lugar. E ela convida. Venha! Ele começa a berrar e ela ativa o espírito demoníaco. Shenfei surpreende-se. Você também já está no nível ouro? O patriarca questiona. Como Ningger conseguiu um espírito demoníaco tão poderoso? Raios começam a surgir, e Shenfei começa a ser retorcido. Ela aponta o dedo para ele, ele começa a tremer todo e admite. Merda! Eu te subestimei! Ele lança uma bola de fogo. Ela observa e reflete. Esse Shenfei tem um talento decente, mas ele sempre gasta seu tempo brincando com mulheres e não trabalha duro na sua cultivação. No final das contas, não há a menor possibilidade de eu perder para ele. Ela estende a mão, dissipando a bola de fogo, e Shenfei começa a ser eletrocutado e jogado contra a parede. Ele treme todo e questiona. Como ela é tão poderosa? Ele se destransforma. Ela aparece à frente dele, imponente, declarando. Como alguém tão inútil pode estar qualificado para ser meu marido? Shenfei propõe. Mais uma vez eu vou levar a sério. Ele é eletrocutado. Ela faz um barulho de desgosto e ele lamenta. Merda! E então se transforma no espírito demoníaco novamente, mas continua a ser eletrocutado. O patriarca observa isso incrédulo. Ele continua a ser eletrocutado e ela pensa. Não há forma de humildemente eu concordar com seus planos. Nem vou me tornar subserviente a outra pessoa dessa forma. Apenas aquela pessoa pode me fazer confiar nele de bom grado. Shenfei é jogado. Ele exclama. Xiaoninger, você ousa erguer a mão contra mim? Nossa família não deixará sobrar muito de vocês. E ela responde. Não me ameace. Ela começa a eletrocutar ele mais e mais. Ele berra e ela se assusta. Shenfei grita. Ajude, não me mate! E o ancião exclama. Xiaoninger, pare seu ataque rápido. Se você continuar, o jovem mestre Shenfei morrerá. Ela para e afasta-se cansada. Ele desfaz a transformação e pensa. Como ela pode ser tão forte e perversa, essa mulher? É uma baita louca. E ela diz, oh, não, e pensa. Shenfei foi seriamente ferido por mim. Depois que ele se recuperar, a família sagrada definitivamente não deixará isso quieto. Isso mesmo. Nieli definitivamente deve saber uma forma de lidar com isso. O patriarca fala. Homens, acompanhem o jovem mestre Shen para casa. O ancião comenta. Jovem mestre Shenfei está ferido seriamente. Se o enviarmos de volta sem curá-lo primeiro, se a família sagrada vier a colocar a culpa em nós. E o patriarca ordena. Levem-no embora. O pessoal concorda levando Shenfei. Ela pergunta. Pai, sua filha veio a trazer um desastre sobre nós? O ancião fala. Sobrinha Ninguer, você sabe que isso trará uma calamidade até nossa família dragão alado que pode nos levar à destruição? E o patriarca, com uma expressão séria, afirma. Está tudo bem. Apenas se retire e foque na sua cultivação, Ninguer. Eu vou lidar com qualquer coisa que surja. Ela faz um barulho de concordância e fala. Então eu vou me retirar. E pensa. Se a família sagrada quiser mesmo vir contra nós, ele claramente será capaz de lidar com isso. A cena se volta para a família sagrada. Os subordinados se tremem todo. E o patriarca Shenhong afirma. Vocês estão tentando me enfurecer de forma mortal? Eu já disse que vocês adiassem qualquer reação por enquanto. Além de se recusarem a me ouvir, ainda ousam procurar a família dragão alado? Isso serviria ao seu próprio interesse se você não tivesse sido espancado até a morte? Shenfei relata. Pai, aquela Shao Ninguer é minha noiva. E mesmo assim ela ficou próximo de outro cara. Como o senhor espera que eu deixe isso quieto? Uma coisa é a família Vento Nevado nos tratar como se fossem superiores a nós. Agora até uma mera família dragão alado não nos trata com respeito? Quando a nossa família afundou tanto, pai, o senhor pode ver quão forte aquela maldita cachorra me espancou? O senhor deve me ajudar a buscar justiça. O patriarca Shenhong fica pensativo. E em pouco tempo, enraivecido declara, procurar justiça o caramba. Você não pode sequer derrotar uma mulher. Quão inútil você pode ser? Neste exato momento a família Vento Nevado está nos mantendo sob vigilância. Então, nós não podemos dispensar mão de obra para cuidar da família dragão alado. Aqueles que não puderem suportar pequenos contratempos apenas atrapalharão os planos mais importantes. Uma vez que tenhamos lidado com a família Vento Nevado, nós teremos que nos preocupar se Shao Ninguer se submeterá obedientemente? Essa dívida com a família dragão alado deve ser saudada eventualmente. Mas a hora não é agora. Shenfei responde. Eu entendo. Na residência de Yezion, embora o Prota tenha sido expulso anteriormente, acabou retornando. Ela pega uma fruta e questiona. Ninguer, você está aqui? O Prota pergunta. Ninguer, o que te traz aqui hoje? Ela responde. Nie Li. Shenfei apareceu na minha casa. E o Prota se espanta e exclama. Ah, ele ainda tem coragem de procurar por você? E ela responde. Sim, mas ele foi gravemente ferido por mim e meu pai já despachou homens para enviá-lo de volta à família sagrada. O Prota, um pouco incrédulo, questiona. Hein? E começa a rir comentando. A última vez que ele foi espancado por mim, mesmo assim ele ainda se atreveu a criar problemas para você. Caras assim devem ser ensinados uma lição. Seria melhor se fosse acamado durante o próximo meio ano. A Ninguer, um pouco preocupada, fala. Mas ele definitivamente vai voltar e procurar por vingança. O que eu devo fazer? Eu não quero arrastar minha família para meus problemas pessoais. O Prota faz um gesto com a mão e assegura. Você não precisa se preocupar. A família sagrada mal pode lidar com seus problemas próprios por agora. Eles não têm mais energia para lidar com a família dragão alada. Além disso, nós vamos fazer um movimento contra a família sagrada em breve. Você pode descansar sossegada. A Ziyun e a Ninguer, surpresas, indagam. Fazer um movimento? A cena se volta para outro lugar e o narrador narra. Pelos próximos dias, a Cidade da Glória permaneceu cheia de paz e silenciosa. Devido ao fato que eles tinham acabado de experimentar um ataque, a cidade inteira estava atualmente de prontidão. O dia do encontro finalmente havia chegado. Conforme a notícia enviada pela mansão do Lorde da cidade, todos os especialistas das famílias apareceram. Shen Hong observa a formação e pensa. Essa é a coisa que derrotou o demônio abissal colossal? Um velho se aproxima e pergunta. Patriarca? Shen Hong fala algo no ouvido e o velho confirma. Entendido. A cena mostra um monte de gente. Todos os especialistas se encontram na mansão. Caso queiram ver os vídeos com antecedência, é só se tornar membro do nosso canal. Assim, você terá acesso a vídeos antes de todos. Inscreva-se no canal, clique no sininho para receber notificações, dê um like se você gostou, deixe um comentário e compartilhe para ajudar nosso canal a crescer. Tamo junto!